Esta foi uma capacitação técnica realizada com odontólogos que atuam na atenção primária à saúde. Neste mês, em especial, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco irão receber orientações para o atendimento de mães e bebês. A importância da amamentação e os benefícios para o desenvolvimento da criança. A amamentação favorece e previne a cárie, de uma maneira que você não entra com fórmulas adocicadas e mantém só o aleitamento. Outro fator bem importante seria o desenvolvimento orofacial, o desenvolvimento dos ossos, para que a criança não tenha uma má oclusão posteriormente. Além do que, favorece o vínculo com a mãe e previne outros tipos de hábitos deletérios também. A odontóloga e consultora em aleitamento materno, Ana Paula França Dallagnol, fala sobre os inúmeros benefícios do leite materno, o alimento mais completo para o bebê. Primeiro que o leite materno é um alimento vivo. Ele é um alimento que a mãe produz, que ele altera a sua composição de acordo com a necessidade do bebê. Ele é um alimento que ele vai ter lipídios, gorduras, os carboidratos, conforme aquele bebê precisa naquele momento. Mas apesar dos benefícios e do vínculo importante entre a mãe e o filho, não significa que tudo são flores. Há muitos desafios no processo de amamentação e a mulher pode e deve procurar ajuda especializada em caso de dificuldades durante todo o processo. O bebê, ele nasce sabendo sugar. É comum, inclusive, fotos de ultrassom, que o bebê está sugando o dedo. Mas o bebê não nasce sabendo mamar. Ele precisa aprender a mamar. O que a gente orienta? Que a mãe leve esse bebê à mama, não quando ele está com fome. Quando ele está alerta. Está acordado, disposto. Agora é a hora de eu levar o meu bebê para a minha mama e dizer assim, ah, vou colocar ele, ele vai conseguir abrir a boca, ele vai aprender como fazer esse movimento. Porque qualquer ser humano, adulto ou criança, se estiver muito cansado ou com muita fome, a gente não aprende. Aí dificulta o processo. A Daniela é mamãe da pequena Esther, de cinco meses. A bebê mama no peito desde os primeiros minutos de vida. Para a mamãe houve desafios durante o parto, mas nem por isso ela desistiu do processo de amamentação. Eu posso me considerar como uma pessoa de sorte, porque ela sempre pegou certinho essa parte e eu nunca tive problema com ela. Mais difícil para mim foi por conta de algumas complicações que eu tive no parto dela. Aí como eu estava mais fraca no começo, então para mim essa parte era mais complicada, porque era mais cansativo. Mas tirando isso, sempre foi bem tranquilo. Sabe o quanto o leite materno é precioso e sente-se feliz em ter conseguido amamentar a filha. Desde o começo da gestação eu já tinha planejado de amamentar ela até mais de dois anos, até a hora que ela resolver por conta de esmamar. Porque a gente sabe que o mínimo é até dois anos. O quanto é bom para eles, o quanto traz vantagens para ela a questão da amamentação. E fora que é um vínculo que não tem nem como explicar. É um momento só nosso, a forma como o nenê te olha, como ela partilha daquele momento com você é uma coisa que não... Acho que é um momento único, que só a mãe mesmo que consegue amamentar, consegue passar por isso e perceber o amor deles e o nosso por eles também. E aí E aí